Fala galera do Drops de Jogos, nós estamos aqui na Gaming House da Team Liquid com... Bizerra. Bizerra, me explica um pouco como é que é a sua carreira em Valorant e como é que tá sendo trabalhar aqui na Gaming House? Como é que você viu a construção na Team Liquid e como é que você encara isso? Então, ter visto a construção do prédio foi uma situação muito inusitada, né? Porque é um prédio muito grande, tem muitas salas de treino que a gente ainda não treinou, mas a gente vai ir. E eu acho que vai ser uma experiência muito da hora começar a trabalhar aqui junto com as meninas. E por enquanto eu acho que estão finalizando, né? Tá ficando muito, muito legal o prédio. A equipe de Valorant da Liquid é invicta? Conta um pouquinho dessa história. Sim, elas são invictas. Mas a gente tinha a line passada que elas estavam invictas e agora a gente também está nessa line nova. E como é que você... Primeiro, desculpa te perguntar, mas quanto tempo você joga Valorant? Você tem em torno de 20 anos, é isso? Isso, individualmente eu jogo já faz dois anos. Tá. Mais ou menos quando lançou o Valorant eu já tava jogando. Lá no beta? Isso, mas com o time eu entrei no começo do ano, agora na Liquid. Entendi. E como é que você vê assim, você profissionalmente, uma empresa como a Liquid que surgiu na Holanda, é internacional. Você vê oportunidades bacanas pra sua carreira enquanto cyberatleta? Como é que você enxerga isso pro seu desempenho dentro de Valorant? Eu acho uma experiência muito legal ter um time brasileiro representando a Liquid. A Liquid tá investindo no Brasil, eu acho uma experiência muito boa, não só pros atletas que são contratados, mas pra org em si expandindo, né? Que eles estavam na Holanda, agora eles estão aqui no Brasil. Eu acho muito legal essa visão deles, né? De expandir pra outros países, outras regiões. Eu acho que a Liquid vir pra cá, contratar os times que ela tem aqui hoje em dia, valoriza muito a nossa região. O mercado de esportes, ele tá cada vez mais incluindo mulheres, as equipes femininas estão se desenvolvendo. Como é que você vê o cenário do ponto de vista de inclusão? Você acha que melhorou? Você acha que tá em expansão? Como é que você vê o seu papel nesse cenário? Eu acho que já expandiu muito. Um exemplo disso é a Liquid ter contratado a nossa line, né? A line de Valorant feminino. Pra mim isso já é uma expansão muito grande. E eu acho que é muito importante pra inclusão do cenário você ter orgs grandes como a Liquid sendo adicionadas, né? Nesse cenário. Eu acho que cada vez tá crescendo mais. E eu acredito que o nosso time tem um papel muito importante pra representar esse cenário pra todo mundo. Teve alguma coisa que eu não perguntei que você queria acrescentar? Eu acho que vale muito a pena pra quem estiver interessado vir visitar o Facilite, porque tá muito, muito, muito bonito mesmo. Pra mim comprar as roupinhas aqui na loja e tal, tá muito da hora mesmo. Recomenda pros fãs da Liquid e pra galera que não conhece também? Recomenda ter umas roupas aqui inusitadas também, pra quem não vier, exclusivas aí. E é isso. É isso então. Gente, continuem acompanhando a nossa cobertura no YouTube e em todas as redes sociais. Vou gravar aí alguns vídeos também mostrando como é que são as instalações aqui. Lançamento agora nesse mês de março, gente. Até mais. Tchau, tchau.